Te gravei em mim Desse seu jeito só existe uma Vem um beijo doce que me alucina E esse seu brilho se compara à lua A lua tá cheia, como seus olhos ela está brilhando Eu não me contenho, vou me apaixonando Não mude, seja sempre assim Te amar assim, amar, amar, amar assim Eu gosto de você assim, um sonho perfeito pra mim Te amar assim, amar, amar, amar assim Eu gosto de você assim, um sonho perfeito pra mim Te gravei em mim Desse seu jeito só existe uma Vem um beijo doce que me alucina E esse seu brilho se compara à lua A lua tá cheia, como seus olhos ela está brilhando Eu não me contenho, vou me apaixonando Não mude, não mude, seja sempre assim Te amar assim, amar, 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 amar assim Eu gosto de você assim, um sonho perfeito pra mim Te amar assim, amar, 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 amar assim Eu gosto de você assim, um sonho perfeito pra mim Eu gosto de você assim, um sonho perfeito pra mim Te amar assim, amar, 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 amar assim Eu gosto de você assim, um sonho perfeito pra mim Te amar assim, amar, amar, amar assim Eu gosto de você assim, um sonho perfeito pra mim Eu gosto de você assim, um sonho perfeito pra mim